Olá, amigos do meu canal no YouTube. Este é um vídeo com uma resolução para a quinta questão da prova de matemática, parte objetiva do IME 2014. O enunciado dessa questão diz assim, Uma elipse cujo centro encontra-se na origem e cujos eixos são paralelos ao sistema de eixos cartesianos possui comprimento da semidistância focal igual a raiz de 3 e excentricidade igual a raiz de 3 sobre 2. Considere que os pontos A, B, C e D representam as interseções da elipse com as retas de equações Y igual a X e Y igual a menos X. A área do quadrilátero ABCD é... aí você tem os itens. Como essa é uma questão sobre elipse, eu achei que seria interessante a gente recordar alguns fatos sobre essa figura. Vamos lá. Meus amigos, dados dois pontos distintos do plano, F1 e F2, separados por uma distância 2C. Chama-se elipse o conjunto dos pontos do plano, tais que a soma das suas distâncias até F1 e F2 é igual a constante 2A, com A maior do que C. Assim, um ponto pertence a elipse quando você calcula a sua distância até um dos pontos dados, no caso F1, e a distância desse ponto até o outro, no caso F2. E a soma dessas duas distâncias é igual a constante 2A. Beleza. Na figura, na elipse, eu gostaria de destacar que esse segmento A1, A2 chama-se eixo maior. O segmento B1, B2 chama-se eixo menor. O segmento F1, F2 chama-se distância focal, pois F1 e F2 são ditos os focos da elipse. Assim, O F2, que é essa distânciazinha, que esse comprimento, esse segmento com tamanho C, é chamado de semidistância focal. O A2 ou O A1 é chamado de semieixo maior. O B1 ou O B2 também é chamado de semieixo menor. É uma característica da elipse o fato de que o semieixo menor, a semidistância focal e esse tamanhozinho aqui, que corresponde ao semieixo maior, formam um triângulo retângulo, de forma que A² é igual a B² mais C². A é o tamanho do semieixo maior, B é o tamanho do semieixo menor e C é a semidistância focal. Ao dividir o tamanho da semidistância focal pelo tamanho do semieixo maior, temos a excentricidade. A excentricidade vai nos dizer o quanto a elipse é achatada ou o quanto ela se parece com a circunferência. Como assim? Imagine que a distância C do centro até um dos focos seja fixada. Se esse ponto aqui desce, ou seja, se a elipse é bem achatada, quer dizer que A e C têm praticamente o mesmo tamanho, ou seja, a excentricidade é aproximadamente 1 para elipses achatadas. Se agora você fixa o tamanho A do semieixo maior e reduz o comprimento C, os focos se aproximam um do outro e o comprimento C se aproxima de zero. Então, a excentricidade tende a zero. Quando isso ocorre, a elipse se transforma, ou seja, vai se modificando de maneira a ficar parecida com uma circunferência. Por isso que quando o C é teoricamente zero, a excentricidade teoricamente zero, você vai ter uma circunferência, sendo uma circunferência um caso particular de elipse. É tanto que se você fizer aqui nessa fórmula A igual a B igual a R, você encontra a equação de uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano. Então, eu acho que eu já comentei tudo o que eu precisava comentar para que a gente resolva essa questão. Você tem isso aqui, que é a equação de uma elipse, dessa forma, centrada na origem, com o eixo maior sobre o eixo X, eixo menor sobre o eixo Y. Na verdade, a gente pode dizer até que eles são paralelos. O eixo maior é paralelo ao eixo X e o eixo menor é paralelo ao eixo Y. Mas, no caso, como o centro dela corresponde aqui à origem do plano cartesiano, a gente tem que o eixo maior está sobre o eixo X. Então, a gente tem essa equação, onde A é o comprimento do semieixo maior e B é o comprimento do semieixo menor. É a equação da elipse, dessa forma. Temos que A² é igual a B² mais C². Temos que a excentricidade é C sobre A, onde C é a semidistância focal e A é o comprimento do semieixo maior. Eu acho que agora já dá para a gente passar para a resolução da questão. Vamos lá! Então, a questão te fornece informações que te levam a desenhar uma elipse como essa daqui, centrada na origem, centro na origem, eixos paralelos ao sistema de eixos cartesianos. Mas, como o centro está na origem, os eixos da elipse acabam ficando sobre os eixos cartesianos. A questão te dá a semidistância focal, ou seja, ela te dá que C é igual a raiz de 3. A excentricidade também te dá igual a raiz de 3 sobre 2. Ora, cara, mas a excentricidade é C sobre A. Se o nosso C é raiz de 3, então o A tem que ser igual a 2. Então, temos que o semieixo maior da nossa elipse, ou seja, daqui até aqui, é igual a 2. E daí nós podemos encontrar o B, pois sabemos que o semieixo maior ao quadrado é igual ao semieixo menor ao quadrado, mais a semidistância focal ao quadrado. Como esse C é raiz de 3 ao quadrado fica 3, como A é 2 ao quadrado fica 4, de maneira que o nosso B deve ser 1. Então, temos tudo o que é necessário para exibir a equação correspondente a essa elipse. A equação é x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Vou explicar. O x ao quadrado fica sobre o quadrado do semieixo maior, só que o semieixo maior é 2, está aqui, A é igual a 2 ao quadrado, 4. E o semieixo menor é 1 ao quadrado, 1. y ao quadrado dividido por 1 é y ao quadrado, então não precisa escrever mais nada aqui. Então, essa é a equação da nossa elipse. E nós estamos interessados na interseção da elipse com essas duas retas, y é igual a x e y é igual a menos x. Ora, essas interseções são essas aqui. Vala, professor, como é que o senhor sabe? É muito fácil. Como nessa reta aqui nós devemos ter y igual a x, basta trocar aqui o y por x. Então, você vai ter x ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado igual a 1. Só que x ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado é 5 quartos de x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 4 quintos. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 5. Como x é igual a y, temos 2 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, que é esse ponto aqui. Aí, esses mesmos números, só que com sinal trocado, que vai dar esse ponto aqui. E fazendo a mesma coisa, para essa outra reta, só que substituindo y por menos x, a gente vai obter a mesma coisa. x igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 5. Só que, no caso dessa reta, o y é menos o x. Então, quando aqui é menos, aqui é mais. E quando aqui é mais, aqui é menos para essa outra reta. De forma que, esses pontos são claramente os vértices de 1 quadrado. E quadrado é ótimo da gente calcular a área. É só ver o tamanho do lado e elevar a 2. O tamanho do lado é igual a quanto? Bom, esse pedacinho aqui é 2 sobre raiz de 5. Então, o todo lado do quadrado vai ser 4 sobre raiz de 5. De maneira que, aí, é só elevar ao quadrado. Esses são os vértices do quadrilátero ABCD, que é um quadrado de lado 4 sobre raiz de 5. E que tem, portanto, a área medindo 16 sobre 5. A alternativa correta é a alternativa D. Não é uma beleza de questão? Cobra excentricidade, cobra equação da elipse, cobra interseção entre curvas, no caso, entre retas e a elipse. A área de um quadrado, esse aí é bobinho, né? A área do quadrado, mas cobra várias coisinhas interessantes. Você tinha que saber o que é excentricidade, como obter a equação da elipse. E é legal, essa questão é uma questão divertida. Na verdade, se você tiver dúvidas a respeito da resolução dessa questão, como sempre, você pode utilizar a seção dos comentários. Se você não tiver dúvida, eu peço que você coloque aí no comentário. Entendi. Coloque aí a palavra. Entendi. Comenta qualquer coisa. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Nem que seja para dizer assim, valeu, professor, o vídeo ficou bom, deu para entender. Meus amigos, se vocês estão estudando esse assunto de elipse, talvez seja interessante que vocês conheçam esses outros dois vídeos que eu fiz sobre equação da elipse. Um na prova do IME, de 2013, e outro na prova do ITA, de 2011. Se você quiser, é só clicar nesses outros dois vídeos e conferir mais sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!